O Banana Jack apresenta Olha Quem Está Falando. Descubra quem está por trás dessa voz. É, se ele não se importar em cavar um buraco em pleno cemitério indígena, né? Sem gracinhas, sem heroísmo. Siga o manual dessa vez. Nesta sala estão as mais avançadas tecnologias que existem em todo o mundo. Pá! Olha Quem Está Falando. Mais uma produção do Banana Jack. Pá!